Já escreveram poema de chofé vira de pista De vaqueiro novo e bravo e de velho curto da vista Mas nunca fizeram dupla do vaqueiro e motorista Motorista nas estradas, vaqueiro nos matos feios Um se firma no volante e o outro nos arreios Um para brecando as rédeas e o outro brecando os freios Um dá sinal no aboio e o outro na buzina Um entra para o curral e o outro pra oficina Um volta cheirando a leite e o outro a gasolina Um vaqueiro de chinelos e o chofé de sapatos Um topa toros rebeldes e outros homens ingratos Um corre cortando as pistas e o outro cortando os matos O carro é do motorista e o cavalo é do vaqueiro O motorista ama filha de bancaria e engenheiro O vaqueiro sempre sofre por filha de fazendeiro Motorista no hotel e o vaqueiro no bebedouro Um bota água no carro e o outro dá água ao touro Um é fardado de pano e outro fardado de couro Um tem carro para o comércio e outro gado para a venda Um gasta na oficina e outro gasta com a tenda Um reside na cidade e outro mora na fazenda O vaqueiro e o motorista entre a carga e entre a feira Um fecha a porta do carro e o outro os paus da porteira Um montado em carne e osso e o outro em ferro e madeira O vaqueiro ganha bezerro, o chofé ganha moeda Na hora que os dois se encontram um dera a outra reda Um é sujeito à virada e o outro sujeito à queda Enquanto o mundo desistir, Deus ajudando primeiro Não falta plano e coragem, cavalo, gado e dinheiro Saúde, amigo e mulher é pra motorista e vaqueiro É isso que o mundo quer, saúde, amigo e mulher é pra motorista e vaqueiro Saúde, amigo e mulher é pra motorista e vaqueiro Saúde, amigo e mulher é pra motorista e vaqueiro